Olá, doutor Fernando Freitas aqui para responder mais uma questão e a questão da Gabriela Silva, eu tenho impressão que eu já respondi uma pergunta dela, não lembro, acho que eu já vi esse nome Gabriela Silva aqui, mas vamos lá. Doutor Fernando, perguntas, é normal que eu nunca crie amizades com colegas de trabalho? Não, não, qual é a dificuldade de criar amizade? Primeiro, não é que precisam, mas não criar nenhuma amizade? Não sei, tem alguma coisa esquisita aqui, essa fase da amizade que é um tipo de amor que a gente chama de filia, que eu falo dentro do curso do Consciência Sistêmica, tem algum problema aqui, mas vamos lá. Lá no trabalho tudo certo, converso com todos e nunca tive atrito com nenhum, também é meio estranho, geralmente é normal ter um atrito ou outro, mas tudo bem, nunca tive atrito, porém, é só trabalho mesmo, amizades mesmo, fora do trabalho com os meus colegas, eu não tenho. E amigos da escola, infantes são bem poucos, viu, estou falando, o amor que é de amizade chama amor filia, esse amor filia, pelo jeito aqui, não está funcionando bem, então não é só trabalho não, aí, da infância, da escola, então não é só do trabalho não, você tem dificuldade de colocar no coração pessoas que não são da sua família, mas que poderiam fazer parte dessa família que eu escolho, amigos é a família que eu escolho, muitas vezes eu tenho mais vínculo com amigos do que com irmãos, por exemplo, mas eu escolhi essa pessoa para fazer parte da minha vida, por isso é amor filia, amor, por isso amigo, não existe amigo dentro da casa, meu pai não é meu amigo, minha mãe não é minha amiga, pai é pai, mãe é mãe, irmão é irmão, amigo é uma pessoa de fora da família que eu amo, põe no meu coração como se fosse da minha família, isso é amizade, então pelo jeito você tem dificuldade de fazer amizade com todo mundo, não é só do trabalho não, então aqui, acho estranho porque eu vejo pessoas com muitas amizades, já eu nunca fui assim, só tinha dois ou três amigos, porém, nesses eu confio, será que posso ser muito desconfiada e acabo não permitindo ter mais amizade? Sim, a questão que amizade é quando você começa a amar pessoas de fora da família, eu vou fazer uma pergunta, a sua família te autorizou e te abençoou a amar outras pessoas que não fossem da família ou começaram a criar um monte de coisa, olha lá fora eles vão te machucar, lá fora eles não te amam, só aqui a gente ama, tá tudo, lá fora é sempre problemático, lá fora não vai dar certo, é aqui, então isso é o primeiro passo para criança começar a abrir o coração para o mundo lá fora, se tem um bloqueio puxando para trás, dá uma pesquisada que deve ter um bloqueio aí e criaram barreiras para você poder amar pessoas que não fossem da família. A amizade, ela é importantíssima para você avançar para a vida e aí eu fico até perguntando, se tem dificuldade de ter amizade, será que tem relacionamento afetivo, conseguiu casar? Porque em cima das amizades eu vou começar a conhecer muitas pessoas aqui fora para poder escolher uma pessoa especial para que eu olhe e farei com essa que eu sigo a vida e caso. Se tem pouquíssimas amizades, não vai ter o quê? Não tem, até tem, né? Mas a possibilidade de escolha vai ser extremamente restrita para encontrar um parceiro de vida. Ok, Gabriela? E aí, vamos ampliar a consciência?